Tem muitas coisas dela, para bordar. Isso você vai colocar em algum quadro, vai deixar assim? Vai fazer o quadro, né? Ai, que lindo, né? Certo. Eu entendi. Olha, mana, que coisa linda. Parece, é muito lindo, parece assim em português, com letras. É um vestido, ó, esse aqui foi muito lindíssimo. Isso é um ano, meu Deus. Não, isso é um excelente. Meu Deus. Isso aqui é dessa meio machista lá. Ah, ela que fez? É, tá vendo que é o moço que tu tá fazendo? Não, mulher, isso aqui é nada, isso aqui faz o que eu fiz. Isso aqui é o morro, né? Tá vendo que é o morro, eu tô mesmo. De que é o vestido, né? É. Lindo. É o que fiz. Meu Deus. Ah, você que fez? Meu Deus, que lindo. Tira foto, mano, eu tô tomando pra mim. Ah, mas não terminei. É isso aqui. É isso aqui. Os dados, né? Tira, mas tá lá, Tira. Ela, 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 ela faz a me pôr de papo. Isso aqui, isso aqui é um quadro que eu comprei daquela artista ali. Mia, né? Mia. Não. Não, dá marco. A minha é só uma mulher. Ah, tá certo. Olha isso aqui que eu vou bordar. Meu Deus. Só comecei. É, só começou. Ah, que lindo. Parece a árvore... É uma árvore com criança, com gerente. Até manchar, manchar. Oh, que lindo. Que lindo. E esse bordado aqui, você que fez, né? Não, que é assim. Deixa eu explicar a história desse aqui. Eu fiz uma bordada. Cada um que sai, olha, né? Não, mas esse aqui é uma coxa toda de pedaço de bordado. Mostra aí, por favor. O que que acontece? Aqui a gente fez, são 12 bordadeiras. No seu curso, né? É, no grupo de bordado. Certo, no grupo, tá bem. Aí, são 12 bordadeiras. Certo. Aí, cada bordadeira... Aí, eu pego o meu pano, divido em 12 pedaços. A artista vai e faz o desenho. Ah, tá bom. Aí, ela pega o meu... Ela que escolhe o desenho? Não, eu... Eu digo o tema. Certo. Passarinhos, ou meninos, crianças. Aí, ela dá isso aqui pra cada uma bordadeira. Certo. Aí, quando é no fim do mês, a menina até volta. Meu Deus! Então, eu vou ter uma bordadeira que tu vai bordar. Não, esse tá lindo demais, esse. Esse aí, aí, cada uma... Lindo. Cada uma vai ser... A minha coxa vai ser... Doze pessoas bordarem. Eu achei muito isso, entendeu? É, então, isso aqui é o quê? Não, nem. A minha coxa de bordado que vai ser, gente. Certo. A roxa que vai juntar. Vai juntar, né? Tinha a senhora que é uma máscara? Fica melhor, né? Bote a máscara. Bote, garfoca. Isso, por favor. Ah, que mimoso. Olha a carinha. É fofo. Mas é bom. É bom botar a máscara, né? Olha esse aqui, gente. Olha a paciência. Eu tô vendo, mulher, essa paciência. Esse assim, cada detalhe... Isso aqui é pra dar profundidade, abordar. Certo. Olha a gente o deixou. A Laura gosta de fazer isso ou não? Ela gosta? Não, ela sabe. Olha a coisa mais linda, meu Deus. Essa aqui é tão... Ah, linda. Essa deu o trabalho. É perfeita. Ela foi embora pra Portugal. Tá morando lá agora. Tá com a Porto, na verdade. Você disse que ia visitá-lo lá. Essa é linda. Olha esse, gente. Não sei quem foi que contou isso. Esse foi ela também. Porque ela fez mais de um pra mim. Isso é pra terminar ou não? É assim mesmo? Não, já tá. Já tá. É o vento. O vento do vento. Ah, tá bom. Foi linha branca, né? Esse lá. Entendi. Olha esse. As pipas. Já tá. Esse aqui foi a... É linho. Oh, lindo esse. Linho, mulher. Dá vontade de fazer até uma tela. Esse foi eu. Dá vontade de fazer até uma tela. Esse aqui foi o que eu bordei. Oh, foi. Uma árvore de peixes, olha. Ah, que lindo. O barco. Tá vendo? A árvore de peixes. É, uma árvore de peixes. Pode ver que lindo. Esse aqui é a movimenta. E as ondas aqui, eu vou pro quê? Eu ia fazer esses cinco bichos desses pra bordar, pra completar minha coisa. Esse pontinho aqui também. E os pontinhos também. Esse é terapia, gente. Esse aí é o lião, né? Esse aqui é o lião. Esse aqui é o que eu não gosto, não. Ah, que lindo. Já tá lindo. Meu Deus. Já tá lindo. Poxa. Você tem que se dedicar. Lindo. Tia, eu passo o tempo. Esse aqui foi o que risquei. Não tá bem riscado. Não é assim a pessoa. A pessoa, não. Aprende. Tem um pouquinho. Você usa qualquer lápis, né? Lápis. A professora é aquele lápis que a gente vai esquecendo, se depois passar o ferro apaga. Ah, tá. Esse aqui foi um curso, eu comecei. Certo. Parece que é daquele mesmo estilo. É, mesmo estilo. É, é daquele outro. Já é lindo, né? Já é lindo. Tudo é coisa pra eu bordar, gente. Eu compro e não bordo, não dá tempo. Certo. Não sei quando. Eu digo que eu vou durar muito, porque... Aqui pode ter colocado o nome da pessoa, não sei o que, aqui. Isso, é. Espaço aqui. Isso aqui também já é outra professora. Deixa eu ver. Olha o estilo. Olha o estilo, como é lindo, olha. Sim. É assim. Tá vendo? A escadaria e tal, a casinha. Sim. É outro estilo. Tá vendo? É diferente daquele estilo. Estou. 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 É. Ai, meu Deus, que lindo. Olha isso. Eu mimo. Esse aqui é da minha coxa ainda, que eu não me lembrei ainda. Ah, você me deu um estilo real, não? Assim. Pode ser junto com aquele dali, né? É, das coxas. Certo. 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 Mulher, eu vou pintar, o bom braço. É assim. Aí, Luiziane, chega o pessoal que não sabe abordar nada. Aí, chega lá, relaxa e a pessoa já sai abordando. É. 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 Eu vou fazer todo, aí, até terminar. Eu tenho uma amiga minha, ela coleciona boneca de pano. Ai, é legal. Mulher coisa mais linda. Eu ainda tenho uma boneca de pano que a Alvorritinha fez pra mim, né? É. Eu tenho, tenho. Eu tenho, tenho. E a Alvorritinha fez uma boneca pra mim, pra mim, eu ainda tenho. A bonequinha. Eu tinha 10 anos, ela me deu. Eu tinha 10 anos, ela me deu. Eu fiz que era uma boneca pra Alvorritinha, em imitação. Quer uma cópia? Aí, eu fiz. Ela, acho que ela fez pra todas as nelinhas. Eu achei que esse aqui foi o último curso que eu fiz. É lindo, hein? Esse aqui é bordando entre rios. Ai, é? Isso é pintura, né? É. Mas aí, tu pintou? Não. Pintura, eu já recebi pintada. Ai, é? Ah, você pensa... É porque eu só comecei. Ah, entendi. Legal, hein? só comecei tem trabalho assim pra 100 anos amei isso nossa como é gostoso deixa eu viajar aqui nessas imagens Lidu que coisa mais linda essas bonecas pelo amor de Deus olha isso aqui acho que a Alice que vai querer só isso aqui é bom demais já fez o vestidinho pra ela? pra Celina eu gostei muito desse vestido ela tá fazendo a Celina é o nome da irmã da Santa Teresinha do Minho Jesus é isso e a Lara nasceu no primeiro de outubro é sensacional sabe que o vovô tinha uma capelinha o nome era Santa Teresinha o nome da igreja deles não foi, mamãe? essa Teresinha era foi destruída isso que eu comecei o que eu me não é lindo essa aqui isso isso aqui é um tinha um quadro uma almofada acho que é boa uma almofada com print fica bonita falta muita coisa falta essa isso aqui é cheio isso aqui é um jardim certo é um jardim amei, amei muito lindo eu nem lembrar mais desse aqui esse aqui eu vou encher de rococó não, esse não é rococó é a... como é o nome da Santa? é a Dália parece que chama roda Dália rococó é esse aqui cadê um de rococó aqui? tá certo esse é rococó com palito tipo ó esse ó esse é rococó certo é, tem um ponte de arroz tem um nó francês eu amei isso aqui meu Deus do céu lindo lindo esse aqui eu fiz um quadro eu fiz vários quadros com isso aí